São Rafael, anjo da medicina A tua luz verde que me ilumina Restaurei meu corpo saúde perfeita E as emoções acalenta São Rafael, toque em meu coração Purifica emoções de toda situação Me livra dos vícios de todo tipo E me livra de todo risco Rafael, traz minha força de vontade Pra melhorar minha realidade Me exercitar e comer só saudável O financeiro estável São Rafael, toque em minha visão Me faz enxergar tudo com perfeição Protege de todas as enfermidades Em todas as idades São Rafael, toque em minha visão Me faz enxergar tudo com perfeição Protege de todas as enfermidades Em todas as idades Em todas as idades Rafael, traz minha força de vontade Pra melhorar minha realidade Me exercitar e comer só saudável O financeiro estável São Rafael, toque em minha visão São Rafael, toque em minha visão São Rafael, toque em minha visão Me faz enxergar tudo com perfeição Protege de todas as enfermidades Em todas as idades Em todas as idades Rafael, toque em minha visão São Rafael, toque em minha visão São Rafael, toque em minha visão São Rafael, toque em minha visão Me faz enxergar tudo com perfeição Eu vou te interessar Rafael traz minha força de vontade pra melhorar minha realidade Me exercitar e comer só saudável, o financeiro estável São Rafael toca em minha visão, me faz enxergar tudo com perfeição Protege de todas as enfermidades, em todas as idades Rafael traz minha força de vontade pra melhorar minha realidade Me exercitar e comer só saudável, o financeiro estável São Rafael toca em minha visão, me faz enxergar tudo com perfeição Protege de todas as enfermidades, em todas as idades Rafael traz minha força de vontade